Não, tinha que ter, tinha que ter uma qualificação, né? Vai ter 5 mil candidatos a presidente, vai ter... não vai haver debate. Mas olha isso, vamos lá, a gente pega, vou citar um exemplo aqui, a gente pega o Tiririca, né? Que é um cara que tem, consegue muito voto, ele consegue levar, fazer umas quatro cadeiras e... Já fez em algum momento algumas, hoje faz a dele talvez mais alguma, não chega a esse ponto não. Mas aquilo ali foi considerado como um voto de protesto, né? Então, na prática o seguinte, isso é muito mais grave que isso, na minha opinião. A gente fez pesquisa e 88% dos eleitores de São Paulo não lembram quem votaram para deputado federal em 2018. E depois que eu fiz essa pesquisa, eu passei a participar de reunião e eu pergunto por curiosidade, vocês lembram quem vocês votaram para deputado em 2018? Ninguém levanta o braço. Isso é muito mais grave, porque o fato é o seguinte, o deputado, falando especificamente do deputado, ele está, o que a gente chama na Câmara dos Deputados, é a casa do povo, ou seja, a representação popular. Porque o Senado é a representação dos estados. Então, o deputado lá representa, ele tem que representar alguma coisa ou tem que representar alguém. Então, o que acontece? O povo que elege que tem que ter o seu representante, tem que se sentir representado, ele não lembra quem votou? Como é que pode cobrar? É surreal essa história. Então, o problema maior não é o fato, ah, o mundo ideal não ter partido. Não, em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que elas têm que participar. Em primeiro lugar, a cadeira não fica vazia, meu irmão. Se você não participar, o deputado vai ser eleito do mesmo jeito, o governador vai ser eleito, o presidente vai ser eleito, o senador vai ser eleito e acabou. Você fica reclamando aqui, não vou votar, voto branco, voto... Não está muito bem, vai eleger alguém, querido. Não esquece a história. Ninguém vai adiar a eleição porque você não votou ou porque você não participou. Então, já começa por aí. As pessoas têm que participar. Escolhe, não precisa escolher a mim, não. Escolhe contra a mim, mas escolha e se sinta representado. Salve, salve, família. Aqui é o quadro do Guarulhos Podcast. Se você assistiu esse corte até agora, se inscreve no nosso canal, família. Dá aquele like e compartilha para fortalecer a gente, entendeu? Se inscreve também no nosso canal oficial, Guarulhos Podcast. Segue a gente no Instagram e segue a gente também no Spotify. Valeu, família. Fé, tamo junto. Guarulhos Podcast.